O sorteio do grupo de amigos da Fluvimar Barcos começou em grande estilo. Na última sexta-feira, dia 30 de janeiro, foram realizados os sorteios referentes a dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Vamos conferir quais foram os sortudos. Quinto grupo está terminando, terminou agora em dezembro. O contemplado é a pedra 138, Domingos da Silva, de Guarulhos. O contemplado do sexto grupo, referente ao mês de dezembro, foi a pedra 230, Natalino Gomes, de Paranavaí, com a pedra número 230. E o contemplado ainda do sexto grupo, referente a esse mês, o mês de janeiro, é a pedra 70, Márcio Alberto, de Paranavaí também. E no sétimo grupo, o contemplado do mês de dezembro, foi a cota 106, Benedito Tristão, de Cianorte. E a pedra 31, referente ao mês de janeiro, saiu para Cirlei Barbosa da Silva, de Guarulhos. E o sortudo do oitavo grupo, que ganhou um barco, foi o Gilmar da Silva Júnior, de Aracaju. O ano só está começando, e dá tempo de você fazer parte do grupo de amigos da Fluvimar Barcos. Acesse o site ou ligue para o telefone que está na sua tela. Fluvimar Barcos. Esse é o barco, o resto é história de pescador.